Música Música Essa menina muito se apega Toda latinha vai dar uma ralada nela Essa menina muito se apega Toda latinha vai dar uma ralada nela O cagostosa é pra descer Gelada é pra beber, cagostosa é pra descer Gelada é pra beber, cagostosa é pra descer Gelada é pra beber, cagostosa é pra descer Todo mundo metendo dança Oh, ralá, 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 ralá A gana boca da latinha Ralá, 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 ralá Essa lorena é da netinha Oh, ralá, 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 ralá Na boca da latinha doido Ralá, 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 ralá Yeah, 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 yeah Dao Santana Obrigado, senhora e senhores, Lorena e Pronta Ela viu, baby Vim pra cá acompanhar Música 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 Música